E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e olha só esse pacotão que eu recebi aqui hoje da Panini. Ainda não sei o que tem aqui dentro, parece que tem alguma coisa, sei lá, um mangá. Mas eu não lembro o que eles podem ter lançado, então vamos abrir aqui. Acho que nem precisa da tesoura, é só tirar esses grampinhos aqui pra gente ver logo o que tem aqui dentro, que eu não sei também. Vamos ver, vamos ver. Ih, a Panini fazendo mistério, mano, olha lá. Olha só, este é o Mundo de Pedra, rasgue-o para começar a aventura. Poxa vida, eu tenho que rasgar mesmo, eu não consigo rasgar, eu gosto de abrir as coisas todas dobradinhas. Mas vamos lá, se eles pediram, né, vamos abrir aqui esse Mundo de Pedra aqui pra ver. Olha só! Mundo de Pedra, volume 1, Rishiro Inagashi e Arte de Boist. Caramba, eu não conhecia esse mangá aqui, ó. Dr. Stone, vamos ver aqui o breve resumo. Em um instante, todos os humanos do planeta viraram pedra. Depois de milhares de anos, um jovem estudante chamado Taijo e seu amigo Senku despertam e descobrem que todo o progresso feito pela humanidade se perdeu. E desse acontecimento misterioso e sem procedente se iniciou uma incrível aventura de sobrevivência para a restauração da civilização em um mundo de ficção científica. Olha só, hein? Que doideira, vamos abrir aqui pra ver como é que estão os desenhos lá dentro. Olha, tem uma capa bem brilhante aqui, bonitona mesmo. E esse aqui eu acho que é no mesmo esquema do Dragon Ball Super e do Boruto. Que ele tem um papel, sei lá, ele é um pouco mais branco que o jornal e um pouco mais escuro que aquele offset lá, sulfite, sei lá. Bem macio de pegar e ele é grossinho até. Bom, tem sete capítulos. Olha aí o pessoal todo de pedra. Aqui tá o autor, acho. Na outra capa deve ter o ilustrador aqui. Olha, vamos evitar o final pra não tomar spoiler, né? Ih, mano, nossa, é como se fosse um mundo de homens das cavernas, só que depois que deu ruim já. Olha o cara aí com a roupa de folha, né? Olha que engraçado. Eu não conhecia essa série aqui. Se vocês conheciam, deixa no comentário aí se já tem anime também, se vocês já assistiram. Pra galera saber se é da hora, do que que se passa. Parece ser bacana, sim. Deixa eu ver aqui no final que tem as informações. Pelo jeito não tem as informações de quantos volumes tem. Vamos ver aqui a cartinha que a Panini mandou. Olá Vanderlei, tudo bem? Tudo ótimo. Esse mês lançando o mangá Dr. Stone. Se você gosta de uma aventura envolvendo muito conhecimento e ciência em forma de pouco convencional, não pode deixar de conferir essa nova publicação. Olha, então eles falam de ciência também. Mais ou menos um Full Metal diferente, então. Nossa, olha que mancada. A história começa quando um dos protagonistas, Taiju, vê-se encorajado a confessar seu amor pra garota dos seus sonhos, Yuzuriha. Mas ao mesmo dia que ele se descer de uma luz estranha em um do céu e transforma todos aqueles que são tocados por ela em pedra. Mano, que mancada, caramba. É inscrito. Inscrita você aí também, ó. Aproveita aí pra se declarar o seu amor, diz que ele vira em pedra. Nossa, mano. Que doideira. Nossa, ó. Agora eu fiquei com vontade de saber o que acontece no final. Caramba, bem da hora mesmo. Ah, aqui as informações. Tem aqui, vamos ver. Ah, ele ainda tá em andamento lá no Japão, ó. Tem sete volumes já. Pô, da hora. Olha o papel lá, aquele off-white que eu falei. Pela bagatela de R$21,90. É, amigos. Pois é, né? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E não esquece de comentar aí se você já leu esse mangá. Se você acompanha o anime. Não sei se tem anime também. Mas é isso aí. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal que eu posto vídeo a cada três dias por aqui. Tem também a playlist só de mangás. Tem coleção de mangás também. Do Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Vários mangás aí tá aparecendo do lado. E eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e... Falou. Até mais. É você quem ia se declarar, meu filho. Pô, velho. Bobeou, né? Mas eu confio em você. Vai lá. Vai lá que você consegue.